Eu liguei pra minha vó, mas ela não me atendia, gente, ela não me atendia porque ela estava na manifestação, ela que puxa as manifestações, ai minha vó, mas ela me mandou um ameixalge, era mais ou menos assim, ó, é, Catarina, minha netinha, siga seu sonho, seja ele igual for, beijo vovó. Ai, minha vó, minha vó é demais, e é por isso que eu digo que vovó sabe mais que mamãe. Vovó sabe mais que mamãe, vovó sabe mais que mamãe, a danada da velha me espanta e dá sabedorismo de vó. Vovó sabe mais que mamãe, vovó sabe mais que mamãe, a danada da velha é esperta, esperta aqui, como ela só. A mamãe me aconselha, pra arrumar bom casamento, tem que ser rapaz direito, que me deu com alento. Vovó me chamou no canto, disse pra largar a mão, o melhor é ser namoradeira, deixar de bobeira e beijar com paixão. O rapaz tem que ser bem bonito, com muita bufufa e um monza marrão. Vovó sabe mais que mamãe, vovó sabe mais que mamãe, a danada da velha me espanta e dá sabedorismo de vó. Vovó sabe mais que mamãe, vovó sabe mais que mamãe, a danada da velha é esperta, esperta aqui, como ela só. Mamãe me quer elegante, fina como a princesa, beba moderosamente, se comporte bem na mesa. Vovó me chamou no canto, disse pra largar a mão, o melhor é comer chocolate, churrasco, lasanha, chapar o melão. Depois se eu quiser esmagreço, fazendo dieta em insulação. Vovó sabe mais que mamãe, vovó sabe mais que mamãe, a danada da velha me espanta e dá sabedorismo de vó. Vovó sabe mais que mamãe, vovó sabe mais que mamãe, a danada da velha é esperta, esperta aqui, como ela só. Mamãe me quer prendada, ensinou o seu bordado, cozinhar, lavar, passar, colarinho engomado. Mamãe me chamou no canto, disse pra largar a mão, o melhor é fazer faculdade, mestrado na Europa, tem inglês, doente, francês, então espanhol. Vovó sabe mais que mamãe, vovó sabe mais que mamãe, a danada da velha me espanta e dá sabedorismo de vó. Vovó sabe mais que mamãe, vovó sabe mais que mamãe, a danada da velha é esperta, esperta aqui, como ela só. Se a mamãe quer que eu evite, a vovó diz bem em frente, se a mamãe não me permite, a vovó é condizente. Chamei a vovó no canto, disse pra largar a mão, se a mamãe é assim até hoje e não aqui, de jeito e não tem solução. Ela fala, eu finjo que escuto, mas sei que a senhora é que tá com a razão, vovó sabe mais. Ei, vóvó, 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 vóvó. Ai, minha vó é demais. E aí